Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space, você está na série Praticando Gol. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance, clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a Jogada da Vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Crie Programas Escaláveis e Confiáveis, da Novatec, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Bem, nós estamos dando continuidade no processo de leitura de arquivo, que foi onde a gente começou a nossa última aula, que a gente leu o arquivo de texto. E estamos seguindo também, gradualmente, cada vez mais próximo de como funciona um ambiente de desenvolvimento, pelo menos um bem organizado, em que segue-se o Agile, a metodologia Agile, e os Chugs, os pedaços de coisas serem feitos, são separados por Stories. O que se chama Stories, é uma descrição curta, objetiva do que precisa ser feito. Vamos dar uma lida aqui. Aula 10, lendo arquivos CSV, comma, Separated Values. O problema. Nessa segunda Story do seu projeto para a empresa para o qual foi contratado, o cliente escreveu que o package desenvolvido na Story anterior, deve dar suporte não somente a arquivos de texto liso, como devem também dar suporte a arquivos em outros formatos. O formato de arquivo da vez é o CSV. Aqui a gente tem um hyperlink para o CSV, para vocês poderem dar uma olhada no Wikipédio. Mas a síntese é que é literalmente isso, um arquivo separado por vírgulas. Abaixo é possível ver o mockup do formato CSV. Ou seja, como vai vir o formato CSV. E ele tem aqui um cabeçalho. Nem sempre um arquivo CSV vai ter cabeçalho. A gente tem que account para isso, tem que levar em conta isso. E aí embaixo ele tem aqui produto 1, categoria 1, e abre aspas, descrição do produto 1, contendo diversos tipos de caracteres, inclusive vírgulas, ponto de exclamação, fecha aspas. Ou seja, o texto pode ter a vírgula dentro dele, desde que esteja em aspas, em duplas, em clicas duplas. Se não, aparentemente ele não pode. Entrada de dados, um arquivo de extensão CSV, saída de dados, uma relação de product. Então a gente está evoluindo no processo anterior. Porque no anterior a gente devolvia um product, um type product, que era um type complexo que nós criamos. E aqui ele está pedindo uma relação. Por relação, a gente dá uma olhadinha no resultado do teste, mas acredito que seja um slice. E vem aqui, como eu disse, testes, entrada. Arquivo de exemplo deste folder. E nós temos aqui um exported products black friday.csv. E resultado esperado, nós temos slice de products, contendo essas três entradas. A primeira, Logitech, MX, Master, Raton, Inalâmbico, Riser, Clio, Webcam, e Wacom, Bombus, Leite, A5. E ele tem aqui, Raton, Inalâmbico, La Câmara, Razer, Clio, Smooth, Mask, Una Simples Câmara do Escritório. Tem toda a descrição aqui, certinho. O interessante é que isso aqui vai facilitar muito o nosso teste, porque já está formatadinho. No ambiente real isso não vai bem acontecer. Você vai ter que abrir o arquivo CSVV, separar algumas linhas, etc. E fazer isso tudo antes de começar a desenvolver. Porque a gente está meio que num universo ficcional aqui, em que a gente está num projeto. E a gente está seguindo não somente a Jail, como a gente está seguindo o TDD. Nós escrevemos os testes antes de escrever a função. Como a gente vai avançando a biblioteca que a gente estava criando, o package que a gente estava criando. A gente pode pegar o package anterior. Vamos copiar o 001, porque vai ser tudo um teste. Vamos copiar o dataparser, underline test, e o dataparser para a nossa nova pasta aqui. Pronto, podemos fechar isso aqui. Vamos jogar isso aqui, por agora não pode jogar para o lado. Vamos abrir o dataparser.go e agora jogar aqui para o lado. Pronto. Coisas que a gente vai arrancar. Deixa eu arrancar esse badreadfile, ele foi apenas um exemplo para a última aula. Ok, a gente só precisa ter o readfile aqui. E para isso a gente vai no teste também, e vamos arrancar o badreadfile. Também nunca teve necessidade dele, foi só uma demonstração mesmo. Ok, e a gente tem aqui o testreadfile, e o dataparser tem o readfile. Nós temos o arquivo csv, temos o 001 que eu copiei, que é só para o teste anterior. E temos a nossa descrição, o nosso arquivo backup. Vamos começar expandindo ele. Vamos fazer passar no teste, depois a gente refatora. Que é bem informado do TDD. Esse é mais um passozinho do TDD que eu estou passando nessa aula para vocês. TDD, apesar de eu ter dito que primeiro você escreve o teste e depois é exatamente como funciona o TDD. TDD corretamente deve ser fail, work, refactor. Fail, red, green e yellow. É, ou red, green e blue. Acho que é red, green e blue. Tem que pegar a documentação. Eu posso colocar, vou fazer o seguinte, vou colocar na descrição aqui um livro de graça. Tá? Falando sobre TDD e TDD com Goal, que é muito legal. Fica um conteúdo a mais de estudo para vocês. Tá? Tem português, tem inglês, eu vou colocar o link dos dois idiomas. Então assim, nós vamos escrever primeiro, né? Uma função a mais para ler o csv. Igual a gente tem o read file, a gente vai ter o read csv. Vamos fazer ele passar no teste e depois a gente refatora para melhorar essa vídeo-ataque um pouquinho. Vamos começar criando a nossa func. Vamos colocar read csv. Fecha parênteses. Vamos precisar de filename. Vai ser tipo string. E vamos retornar duas coisas, seguindo o padrão. Dessa vez não vai ser product, vai ser um slice de product. E um erro. Great. Vamos dar return. Slice de product. Em branco. Em new. E com isso a gente tem o fail. Vou dar com o botão direito aqui. Generate unit test for functions. E ele adicionou aqui. Test reads csv. Agora tá bem tranquilo. Por quê? Porque a gente pode colocar aqui. Né? Pode escrever o nosso teste colocando aqui já o nosso slice. Então vamos experimentar com o arquivo que a gente já tem de teste. Vamos criar o nosso teste aqui. Nosso teste aqui vai ser... Primeiro nome. Vamos colocar story test case. Deixa eu colocar já formatado. Eu tô prevendo que vai ser longo isso aqui. Pronto. Depois os args. São os argumentos de entrada da função. E ele pede filename. Então vamos colocar o filename aqui. Eu vou... Dar rename e copiar. Porque... Isso aqui é gigante. Pronto. Virgula novamente. E depois do args a gente quer o retorno. E se tem erro ou não. Bem. Vamos colocar aqui. False. Porque eu não quero o erro. Virgula. Pra gente colocar aqui depois. Ahm. E deixa eu colocar um teste extra aqui. A gente vai ter que colocar uma virgula aqui. E aqui também. Que vai dar true. E deixa eu colocar aqui. Non-existence-file. Sempre bom a gente testar pra não existência. A gente testou aqui no outro também. Tá. Que ele vai retornar. Um glass vazio de product. Ok. E... Só isso. Ok. E vamos aqui fazer finalmente essa tarefa herculeana de copiar esse product aqui. Colocar ele lá. Com o seu. Opa. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Vamos fechar. Que agora a gente não precisa mais disso. Agora a gente tem aqui. Né. E a gente pode testar. Deixa eu clicar aqui. Em run test. E ele deu um fail pra gente. Ahm. Test timeout 30 segundos. Ahm. Missing, vírgula, before new line in composite literal. Ahm. No arquivo. Na linha 73. 73. 73. 5. Tá. Faltando aqui, vírgula. Great. Vamos tentar rodar de novo o teste. Ok. 79. 15. Normal. Sempre acontece. Aqui. Vírgula. Isso acontece muito comigo. Porque eu venho de lua. E lua é o último elemento de uma table. Ele não precisa. O que é que ele tá dando daqui. Vamos lá. UndefinedTest. UndefinedTest. ImportPatchContainSpaceCharacter. É. Não tem problema não. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar sem usar a tecla. GoTest. Dataparser.goo. Dataparser.test.goo. V. Ok. Vamos dar uma olhadinha. Que isso aqui vai estar grande. E nós temos aqui o teste da nossa aula anterior. Tá aqui. 1, 2. Passou. E aqui nós temos o teste. Secundário. Que falhou. E ele tá dando o que aqui. BridgeSvError igual a new. OnceErrorTrue. Ok. Ele falhou os dois. Por que ele falhou os dois? Ele falhou os dois por quê? O arquivo não existiu. Mas o erro retornou new. Porque tá hardcoded. E no primeiro. Ele retornou vazio. Mas ele queria. Esse slice aqui. Tá. Então ele falhou os dois. É esperado. É isso que a gente quer. É a primeira etapa. Do. Né. Test. Pass. Refactor. Lembrei. Test. Pass. Refactor. É. Pass. E. Refatoração. Feito isso. A gente pode começar. Desenvolver. Tá. Vamos começar aqui. É. A leitura de CSV. É bem parecida com a leitura normal. Ao ponto de que a gente pode copiar isso aqui. Basicamente tudo. Aqui. E veja bem. Isso daqui é pro pass. Isso daqui é pro nosso story passar. Tá. Não quer dizer que é a coisa certa a se fazer. Se tá copiando o código. Se tá já errando alguma coisa. Entendeu. E essa última linha aqui. Deixei de ser necessária por agora. E a gente tem aqui. File. Name. String. OS. Open. If. Error. Opa. Dá um erro. Porque ele tem que retornar um slice. E o erro. E defer. F. Close. Pronto. Se eu fizer isso daqui. Return. Product. Vazio. Inil. Se eu fizer isso daqui. Acredito eu que o nosso primeiro teste já passa. Aqui. Pass. O arquivo vazio ele já passou. Porque a gente já validou. Caso o arquivo não existisse aqui. Se houver um erro na criação. Do OS file. Do ponteiro do OS file. Então. Deu zica. Defer. Close. Aqui está firmeza. E aqui é que está o erro. Porque a gente não está tratando caso o arquivo CSV exista. Então a gente pode fazer uma coisa um pouquinho semelhante aqui. Mas a gente vai usar a biblioteca CSV para poupar o trabalho da gente. É uma biblioteca bem estabelecida. Ela é do package. Se eu não me engano. Do Go. E vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer. Vai ser criar um row. Na verdade um rows. Eu gosto de chamar de rows. Tem gente que coloca R de reader. Ok. Eu gosto de colocar rows. Se alguém souber qual é o idiomático de Go. Que tem que colocar ali. Entendeu? Eu a gente coloca o sigo com rows. Então. Eu crio aqui o rows. Ok. É igual a CSV. É igual a CSV. NewReader. Ok. Assim como a gente tinha aqui. O NewReader do Buffer. Do Buffer. Input. Output. A gente tem do CSVReader. Que eles basicamente implementam coisas bem parecidas. CSVReader. Ok. Buffer. Scanner. Eles são bem semelhantes. Não duvido nada por baixo. Eles partilham um struct. Um tipo. Um interface. E aqui a gente coloca o nosso file. Que é o F. Ok. Ele vai se queixar que o rows foi criado. Não está sendo usado. Então a gente pode fazer. Vamos criar nossa variável. Deixa eu colocar PS. Ao invés de P da outra vez. Que é um gelarse de product. E fazer um loop sem fim. Por que? Porque a gente vai validar o fim do arquivo aqui dentro. Então a gente faz. Row. Virgula Error. Dois pontos igual ao rows. Intentação foi para o espaço. Aliás. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. É. Muito grande para mim. Basicamente. Acho que dá para um código tão pequeno. Rows.error. Rows.error. De rows.reads. Ok. Pronto. E agora ele vai se queixar que o row.error.eps. Não está sendo usado. Não é um problema. E a gente começa a fazer os nossos testes. Aqui a gente não vai usar o switch case. Porque a gente tem uma validação diferente de new. Aqui a gente não tem. Porque o scan. Ele já. Cuida para a gente disso aqui. No for. Então a gente vai colocar aqui. If.error. For igual a. I.O. Ponto. Erro de arquivo. Ok. Quando a gente der save. Ele vai adicionar aqui. O I.O. Está vendo. Então resolve isso para a gente. O erro. Se isso acontecer. A gente faz break. Né. Porque chegou no fim do arquivo. Mas a gente ainda quer salvar o que foi. Até o antes do final do arquivo. O segundo caso. É caso realmente tenha tido um erro. Então. If.error.eps. For diferente de new. Ok. Return. E a gente vai retornar o ps. Que ele vai estar. Eu não vou retornar o ps não. Porque se der um erro. Não. Vou retornar o ps sim. Que ele. Pelo menos. Lê até onde chegou. Isso é uma coisa. Essa é uma situação em que. Se você estiver em um ambiente de desenvolvimento mesmo. Seguindo a DI. E tudo. Você contacta o Product Owner. Ou o Scrum Master. Para indagar sobre isso. Do tipo. Como que essa biblioteca deve funcionar. Se ocorreu um erro no meio do arquivo. Tudo que foi lido até aquele momento. Deve ser exportado. Ou descarta aquilo ali. Esse é o tipo de coisa que você pede uma clarificação. Para o Product Owner. Ou para o Stakeholder. Para poder decidir. Né. Como proceder. Né. Aqui eu vou colocar ps. Porque aí salva-se o que foi possível. Né. E o error. A gente coloca o error aqui. E por último. A gente tem que fazer. Obviamente. O ps. É igual. Aqui eu acho que o Visual Studio. Até mostrou para a gente. Aqui. Append ps. Que é basicamente. Adicionar no ps. Um novo objeto. Na slice de objetos. A gente vai. Na slice de objetos. A gente vai adicionar mais um product. Então a gente cria. Opa. Um product. E a gente. Coloca os dados aqui. E obviamente. O row. Como são vários columns. Né. Você tem a coluna 0. 1, 2, 3. É basicamente. O contrário do Excel. Excel os números estão aqui. Né. No slice. Vão estar aqui. Row 0. Que é a primeira coluna. Né. Row 1. E row 2. Pronto. Pronto. E aqui no final. A gente tem que colocar. Return. Ps. New. Porque não teve erro nenhum. Retorno. O ps. Completa. Deixa eu diminuir isso. Tá muito incômodo pra mim. Desculpa gente. Deixa eu limpar aqui. Pra não causar confusão. E rodar o teste. E ele deu. Essa aqui. Mas ele deu um fail. Qual foi o fail? Vamos dar uma olhada aqui. Olha. Ah tá. Olha só. A gente sabe. For a fact. A gente precisa nem citar o trabalho. De procurar aqui o once. Né. A gente sabe. For a fact. Porque a gente escreveu o teste. Que name, category, description. Não está nos dados que vão vir aqui. Mas ele está aqui. O retorno de read CSV. Devolveu o primeiro product. Com header. Então a gente tem que tratar esse header. Como eu falei no início do vídeo. Existem CSVs com header. E sem header. Ok. Então. A única coisa que a gente pode fazer aqui. Deixa eu sair do teste. Vou voltar para o arquivo. É adicionar um flag aqui. Vamos fazer assim. É a forma mais elegante de fazer isso. Na minha opinião. Vamos criar um parâmetro de entrada novo. Chamado has header. Que vai ser do tipo boolean. Porque o nome já diz muito. Does it has a header? Has header? Ou have a header? Né. Se for true. Né. Ele vai ter que saltar a primeira linha. Se não. Ele não salta. Para saltar a primeira linha. A gente tem um método sensacional. Que é o continue. Né. Então a gente pode depois de ler a linha. Porque se não a gente entra no loop eterno. Colocar aqui mais um teste. Vamos colocar aqui. If has header. Has header. É igual. Passa a ser falso. Porque agora não tem mais o header. Porque saltou ele. E continue. O que o continue vai fazer? Ele vai ignorar tudo que tiver abaixo dele. Ele vai ir para a próxima iteração do loop. Isso deve resolver o problema para a gente. O nosso teste agora se queixou que ele. Tá deprecado. Então o que a gente pode fazer aqui agora. Vamos salvar isso aqui. Para evitar zika para a gente. Copy. GenerateUnitTest. Ele deu no test generated. Ok. Nós temos que apagar o teste que tem aqui. Pronto. E novamente. GenerateUnitTestForFunction. E ele criou para a gente. E aqui a gente pode agora copiar. Colar os dois testes. Pronto. Porque aí agora o args dele está completo. Obviamente eu poderia ter adicionado aqui. Aí teria que adicionar nos dois testes. Teria que adicionar aqui. Teria que adicionar. O mais prático é regerar. E a gente coloca só no nosso teste. Aqui, né. A gente tem que colocar true. Porque sim. HasHeader. TemHeader no arquivo. Então a gente pode adicionar um teste extra aqui. Deixa eu copiar esse arquivo CSV. Colar ele aqui. E renomear ele para exporter.prod. NoHeader. E a gente tem um arquivo a mais. E a gente arranca o header dele aqui. Para a gente testar. E a gente vai colocar um novo teste aqui, né. Porque vamos testar isso também, né gente. O nome do arquivo é esse daqui. Exported.prod.noHeader.csv. Deixa eu deixar ele colado aqui. E a gente pode duplicar isso daqui. Ok. E substituir o nome do arquivo. NoHeader. Vamos colocar false. E vamos colocar assim. NoHeader.csv.file.test.case Ok. Vamos testar. Os dois tem que passar. O que ele deu aqui? ToFillValues.inArgsLiteral. Linha 102, coluna 9. 102, coluna... Ah, tá faltando aqui. Vamos colocar aqui o outro arg. Tanto faz, se é true ou false. O que faz com que vale a pena a gente testar novamente. Então vamos colocar aqui. Não existe um test case. False. Os dois devem retornar vazio. E com o erro. Pronto. Você viu como vão aparecendo mais test cases. A regra... Quer dizer, a regra. A regra é você não mexer nos testes. Quem escreveu os testes normalmente não é quem escreve. O desenvolvimento. A não ser que esteja sozinho. Mas assim como a Jail, existe uma certa flexibilidade. O que eu recomendo, tá? É se você tá fazendo dessa forma. Escrever o teste e depois escrever a função. Você pode adicionar test cases. Mas não tira. Não tira test case. Porque se você tá tirando test case. Porque tá falhando. Algum problema tá acontecendo. Entendeu? Aqui adicionar. Na verdade ele até... É até melhor. É até legal. Você tá implementando mais opções. Você tá fazendo o teu teste. Fica mais robusto. Isso é uma coisa legal. E os nossos quatro aqui passaram. Agora ele passou. Porque aqui não faz diferença se ele tem header ou não. E aqui, né? O arquivo sem o header. Quando passa o false aqui. Deixa eu mostrar pra vocês de volta. Quando passa o false aqui. Ele nunca vai entrar aqui. Então nunca vai dar continue. Então ele vai a primeira linha. A segunda linha. A terceira linha. E se tiver um header e passar true aqui. A primeira linha ele salta. E ele começa a fazer da segunda em diante. E a gente implementou aqui. Tecnicamente agora tá funcionando. Se você conhece o nosso canal. Você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro. Pra acompanhar os nossos cursos. E a jogada da vez é o livro Introdução à Linguagem Goal. Criar programas escaláveis e confiáveis. Da Nova Tech. Tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros pra você aprender a linguagem de programação Goal. Pra comprar esse livro por um preço camarada. Olha o link que tá aí na tela ou na descrição. Eu vou deixar um extra aqui. No formato de TDD da gente. O que que eu falei? Test, Pass, Refactor. A gente tem um problema muito grande aqui. Tá? Muito grande. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco linhas. Que são completamente idênticas em dois arquivos. Literalmente foram copiados e colados. Entendeu? Então a gente pode muito bem modificar isso aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma nova função. Func. Ok. Vamos chamar ela de reads file. Ela vai passar a ser o reads. Não, não vamos chamar de read. Ok. O read file e o read.csv a gente pode... Isso aqui ainda não é um refactor final. Porque o certo seria a gente usar interfaces para fazer isso aqui. Read e vamos colocar... Quer dizer, eu acredito que seja. Vamos colocar no read e vamos colocar esses dados aqui. E aqui a gente vai ter que colocar o filename string. Pronto. O return aqui. Eu vou retornar o qual é o formato disso aqui. E aqui é asterisco.osfile. Então vamos retornar o... Asterisco.osfile. E um error. E aqui a gente retorna... Asterisco... Não. Vamos retornar aqui o os.file. Não. O que ele está dizendo aqui. Cannot use os.file.litral. Porque ele está esperando um ponteiro. Ok. Não tem problema. E o que ele está dizendo aqui. Cannot indirect os.litral. Value.type.osfile. Deixa eu retornar o f. Porque ele vai ficar empty. E é um ponteiro já. Não é prático. E aqui return f.innew. Pronto. Deixa eu me checar aqui. E modificar. O read. Aqui. Que aqui ele vai passar. Não do read. Mas do file. Ele vai parar de receber o string. E ele vai começar a receber só file. Vamos chamar de f. Passar a receber f. Que é do tipo. Ponteiro para os. File. Ok. E o file.csv. Também. Com a diferença que o file.csv. Também vai receber o res. Header. E vamos arrancar. Mais um. 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 E vamos tentar executar o nosso código. Ele vai dar erro. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu renomear o nosso teste aqui. Colocar. Deplicated. Tá. Um. Vamos criar um novo arquivo de teste. Do generateUnitestForFunction. TestRead. File. Aqui. GenerateUnitestForFunction. E. CSV. Pronto. Ele tá dando dois problemas aqui. Qual é? Un declaredName. ReadFile. Ok. Ah. Esse aqui é o deprecated. Sabe por cada problema. A gente já vai deletar ele. O testRead. A gente pode ter que escrever o teste. Então vamos aqui. Name. Basic. TXT. File. Argumentos. Vou passar o file name. Que é. 001. TXT. Ok. E. O que eu quero. Eu quero um OS file. Ah. Então vamos retornar. Aqui. Cadê? OS open. Vamos fazer aqui. Na verdade. Vamos colocar aqui. Test. Test. Case. 1. E aqui vamos colocar. Virgula. Underline. E vamos colocar aqui. No file name. O mesmo arquivo. Pronto. O que ele quer. O que ele quer. O que ele quer. Vai ser o s file. E o bool vai ser falso. Porque não deve dar erro. E aqui. Vamos colocar o teste 2. Test case 2. O arquivo 2. Vamos colocar o teste 2. E adicionar um segundo teste aqui. Vamos chamar de. Non-existent. Test. Test. Colocar 2. True. Test case. 2. Pronto. Vamos tentar executar aqui. Vamos lá. Read. Etc. Once. E ele resolveu aqui. Eu acho que o read. Test. Acabei de falar sobre isso. Mas o read. Test. Eu acho que. Pelo menos. Para eu testar isso aqui. Eu vou ter que. Mostrar uma outra cena para vocês. Que eu não quero mostrar isso agora. Eu vou por agora. Acabei de falar. De não fazer isso. Eu sou um monstro gente. Me desculpa. Mas não é questão de. TDD. É questão de. Não. Colocar. O carro na frente dos cavalos. Mas vamos lá. Test file. A diferença é que o org vai ser o. OS file. Então a gente pode fazer. Meio que. Exatamente isso daqui. Test case 1. Test case 2. Aqui no nosso test file. Ok. Para abrir o. 1 e o 2. E. No nosso test. Deixa eu ver aqui. No deprecated. Aqui a gente tem o test read file. Deixa eu copiar esse test aqui. Test file. O argumento não vai ser esse. Na verdade. O argumento vai ser. Deixa eu colocar aqui. O argumento vai ser. Entre parênteses. esse valor porque a gente vai colocar aqui é o reach que a gente colocou o nome reach a gente vai ter que colocar tata parcer.reach e ele retorna pra gente aqui 001, 002, ele vai retornar pra gente aqui o valor e o erro então a gente não quer o erro e vamos colocar aqui o teste 1 e o teste 2 e o p aqui do product vou colocar aqui no deprecated e pegar o p aqui vamos executar o teste data parcer data parcer pronto, funcionou ok, não precisava no fim das contas eu estava preocupado do reach ser uma palavra reservada fail1 passou no primeiro e deu fail no segundo ok, run test csvpass porque eu não tenho teste nenhum test csv1, test csvf1, error 1000, answer, error true a linha 66 test csv6 deixa eu colocar um, tirar um verbose aqui ele só mostra que falhou eu to passando em csv6, fail error, é igual a new, queria error igual a new, cria error true ok então o que que ta acontecendo aqui, ele ta dando no nosso file aqui ele ta retornando file vazio e erro false e erro false deixa eu experimentar isso aqui, ver se é isso ok ta, tem algum erro aqui deixa eu retornar pra true tem algum erro aqui, que ele ta retornando o error new true né mas ele queria que tivesse retornado true e ta certo o test case 2 né o arquivo não existe 002.txt então ele deveria ta devolvendo deveria ta entrando aqui né deixa eu colocar um deixa eu colocar um deixa eu colocar um um teste aqui só curioso isso curioso isso pra dar um last open num file name que não existe um 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 muito Destrói Tá Ok Eu já entendi o que está acontecendo Já entendi o que está acontecendo O erro que ele está dando aqui Na verdade a gente está testando o test file Que é o read file O erro que está dando aqui é porque como o f está sendo passado vazio e não com um erro, ok A função file ela executa normalmente ela faz o defer.close o newReader não retorna nada, ok e o linescan também não retorna nada então ele segue em frente diretamente aqui e dá new, ok então ele está dando um produto em branco, porque ele criou um produto em branco aqui e o new, ok então tecnicamente ele não está errado ele está certo tem que ser file ele está certo eu que coloquei o teste aqui que escrevi o teste errado aqui a gente está testando o file a gente não está testando a buzina dos outros a gente não está testando o read né então aqui ele passou vamos para o próximo né que é o teste csv a gente vai meio que fazer a mesma coisa aqui do teste case 1 e 2 com a diferença de que a gente vai colocar os dois arquivos que de fato interessa a gente deixa eu pegar aqui do deprecated aqui exported products black friday csv vai ser o primeiro teste e o segundo teste vai ser o exporter prod 333 pontos no header.csv pronto a gente tem mais dois testes aqui mas o arquivo não o arquivo não existe acredito eu que ele vai ter o mesmo comportamento ele vai devolver o false então deixa eu não não fazer isso daqui opa problema a gente já está em 40 minutos aqui deixa eu adicionar aqui pronto no header csv file test case ok e a diferença é que o input agora passa a ser o test case 1 e o test case 2 e não o nome do arquivo test case 1 e test case 2 e ele está ok pra gente deixa eu tirar o aliás colocar o verbose que ele vai mostrando os testes 1 a 1 ok e ele está funcionando direitinho é eu vou adicionar os testes aqui dos arquivos inexistentes só esteja ciente que aqui ele não vai retornar erro porque ele está trabalhando normal ele está trabalhando com f vazio né para ele retornar para ele retornar o true deixa eu olhar o data parcel aqui eu tenho que realmente eu tenho que realmente devolver eu tenho que realmente devolver aqui não um f mas eu tenho que devolver um outro não criado eu acho que dá para devolver nil sem dar erro ah deixa eu deletar o deprecated aqui que ele não existe mais para ele parar de ficar me dando confusão com esse erro pronto ok eu acho que é isso eu tenho que devolver nil e erro quer um ponteiro eu posso devolver nil ok non-existent-txt-file string os-file invalid field deixa eu te devolver cannot use non-existent-file csv type string as type os-file in field value aqui isso é no teste linha 136 e linha 142 aqui ó porque eu coloquei realmente eu vou mexer no arquivo então test case 3 virgula underline 2 pontos igual read non-existent-file 3 and 4 que é o mesmo arquivo e aqui a gente coloca ele aqui e aqui ele deu dois fails o que que ele me disse aqui o data parser estava esperando o csv estava esperando um slice vazio recebeu um slice vazio e estava esperando um slice vazio curioso deixa eu colocar o v muda em alguma coisa yes data parser t csv igual a branco isso aqui é um processo de refactor né gente? não adianta o que a gente tem que fazer aqui é que tanto o nosso file quanto o nosso csv ele só está dando ele está pré entendendo que o f já existe então vamos fazer o seguinte então vamos fazer o seguinte if f for igual a new return the new ok o que que ele está esquecendo aqui ah tá return new e fmt.errorf no no file supplies connect convert to product product ok ok ah esse é o file é o único né pronto ok test file file error no file supply do anterror anterror false test file 2.txt agora ele está aqui voltando até como ele deveria ser aqui true é isso mesmo agora está certo é o que estava errando não pode mexer no teste por isso que eu falo não pode mexer no teste não pode mexer no teste e aqui basicamente mexe uma coisa no csv mas isso aí realmente a gente escreve não tem jeito só que um slice products no flies files supplies pronto ok vamos colocar o v e pronto run pass run pass funcionou tudo tá bem não foi exatamente suave esse processo entre buzinas tapas e beijos foi né se eu acho legal mostrar isso para vocês o teste read aqui ok deixa eu dar uma olhada aqui f new error eu acho que talvez a gente consiga testar ele o que que você acha? vocês acham a gente testar? tem que entrar no... basta acerto pronto ok deu algum fail read once... o erro que ele está dando aqui é o endereço do ponteiro isso eu tenho que dar uma pesquisada base text text file não existe em text file não existe em text file funcionou perfeito tá vendo? humm... 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 aqui é aqui data parcel underline text.gol linha 32 aqui não existe em text file não existe em text file ok, é porque aqui não existe em text file ele deveria devolver new declaro not use it, ok, sim, faz total sentido não, ele continuou com como é que ele estava antes aqui deixa eu te dar o V para a gente só ver o que falhou basic text file linha 32 onde está o erro mas é o teste basic text file, então esse aqui pode ficar aqui, não tem problema nenhum esse aqui é que o ponteiro realmente muda tá vendo deixa eu fazer o seguinte cannot use os os type as file os type nope talvez isso pera nope, ponteiro de ponteiro ele esquece deixa eu colocar ele assim tem alguma coisa a ver com o ponteiro que fica complicado para testar eu não vou não vou conseguir mostrar isso para vocês não porque para fazer isso provavelmente vou ter que puxar uma biblioteca igual existe uma biblioteca de teste para http deve ter uma biblioteca de teste para testar ponteiro talvez mas vamos fazer o seguinte vamos deixar esse teste porque pelo menos a gente testa por causa de arquivo não existente ok deixa eu renomear ele para 1 aqui ok, pelo menos a gente testa se o arquivo não existir pronto ok bem galerinha estamos em 50 minutos aqui tempo pra caramba eu vou disponibilizar isso aqui o link do repositório todos os exercícios e agora com esse exercício esse teste está aqui embaixo também na descrição e por hoje é só tchau tchau então quer dizer que você acompanhou a aula até o final sabe o que está faltando ainda se você não fez? aqui embaixo aqui embaixo na descrição você tem o link do livro que a gente recomenda sem contar que a gente também tem outras coisas legais a gente tem o repositório do nosso curso e nós temos também 3 botões mágicos para apertar o sininho para você ser notificado do joinha para mostrar que você gostou e o inscreva-se para fazer parte do canal um abraço e até a próxima aula